Bom, turma, tudo bom? Hoje eu vou fazer um videozinho aqui um pouco diferente, até rápido, né? Pra mostrar o que chegou aqui pra mim, ó, que vocês tem ideia, fazer um unboxing rápido, né? Meio diferente aqui no canal, vídeo diferente. Não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas esse aqui vai ser interessante. Vocês tem ideia do que seja esse aqui, ó, veio pelos correios, né? Vamos abrir ali. Inclusive, eu já quero fazer algumas observações também sobre aqui a minha coleção, que eu tô dando outro enfoque pra ela. Não só o número de televisão, né? Mas eu tô pretendendo pegar acessórios também. Vocês vão ver isso aqui, ó. Vamos ver o que é. Deixa eu ver se eu termino de abrir aqui. Bom, então tá aqui, já abri, viu? Bem embalado, por sinal, né? Eu comprei isso aqui pelo Mercado Livre. Eu fico, às vezes, pensando se a pessoa que vendeu fica assistindo meus vídeos. É meio loucura, né? Mas eu fico pensando. Mesmo as televisões. Então, conforme eu tava falando, ó, eu tô procurando ter um número mais restrito de aparelhos. E, ao mesmo tempo, com manuais de serviço, esquema, controle remoto, né? Algum acessório que tem a televisão. E, por isso, eu acabei fazendo compra desses aqui. Eles não são exatamente acessórios, né? Esse aqui não são exatamente acessórios, mas tem relação com as televisões. Por exemplo, esse aqui, ó, é um manual da TV Broxonic. É um livro... é uma revista, praticamente, técnica, né? Que explica um pouquinho do circuito aqui, dessa Broxonic aqui. Ó, eu tenho ela. Eu ainda quero comprar o controle remoto dessa TV. Inclusive, eu vou deixar uma lista embaixo de televisões que eu tô procurando os acessórios. Seja controle remoto, algum manual de instrução, alguma coisa do tipo, né? Esse aqui é um... É um livrinho bem interessante, tem bastante informações técnicas, nada muito avançado, né? Mas ele auxilia... Acredito que seja pra auxiliar os técnicos na época do funcionamento da televisão, né? Aqui, ele mostra o circuitinho da TV. Problemas, o que acontece, como resolver, como testar. É algo bem interessante esse livro. Esse livro aqui é bem interessante. Eu gostei bastante. Eu acabei comprando esse pacote aqui do mesmo vendedor, né? Por isso, eu não ia... Na verdade, eu não ia... Eu sei que eu tava de olho, mas eu não tinha decidido ainda comprar. E como eu vi que esse vendedor tinha outros esquemas aqui, eu acabei resolvendo fazer um pacote inteiro e comprar. Que eu comprei esse aqui de outro estado, se não me engano. Acho que foi do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o pessoal cobra o olho da cara nessas coisas, cara. Ó, pra você ter uma ideia, eu comprei todos esses manuais aqui praticamente com o preço que eu compraria um aqui em São Paulo. O pessoal de São Paulo é meio maluco. Tudo bem que o preço é a pessoa que tá vendendo, que sabe quanto que custa, né? Que avalia, mas... Tem que dar uma força também, né? Bem interessante. Vamos ver o que mais que tem aqui? É tudo... Na verdade, é tudo esquema, né? Provavelmente algum... Técnico que aposentou, ou então... Alguém que comprou um lote aí de... Desses esquemas aí, ó. Por exemplo, um... Um livrinho de esquema desse aqui. O pessoal costuma cobrar aí de 50 a 150 aqui em São Paulo. Esse aqui... Tudo bem. Aí você pode falar, ah, não, mas tem vários esquemas juntos, né? Que nem esse aqui deve ter... Esse aqui não tem tantos, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis esquemas, mas... Aí o pessoal pode ligar, não, mas se você for comprar esquema separado, você vai pegar aí... Da última vez eu paguei 7 reais por folha. Então, pra você ver como é que é caro o esquema, se você for comprar aqui na Santa Efigênia, em São Paulo, né? Pode ser que varie. Não tem muito mais loja de esquema, né? Então... É... Fica difícil avaliar, mas o pessoal tava cobrando 7 reais a folha. Eu cheguei a pagar 30 reais no esquema de uma... Uma televisão volvulada, de duas folhas. Então, pra você ver que não é um... Não é uma coisa barata. Então, eu prefiro comprar os pacotinhos de esquema, assim, ó, conforme... Originalzinho, né? Da época. E eu acho que vale mais a pena. Ó, esse aqui eu comprei por causa disso aqui, ó. T14RS02. Na verdade, eu tenho a... Eu acho que não saiu os vídeos ainda. Quando eu postar isso aqui, ainda não saiu os vídeos. Mas eu tô com uma... T14RS03. E eu tenho essa T151 também que eu quero... Eu não decidi ainda hoje se eu vou ficar ou não com essa TV. Pode ser que não. Não sei, vamos ver. É que eu comprei um lote de três televisões. Eu queria vender uma delas. Eu tava querendo vender essa aqui. Mas eu não tenho muita certeza ainda. Bom, vamos ver o que que tem mais aqui. Manual de... Manual técnico também é muito caro. Manual de instrução também tá difícil de achar. Deixa eu ver. Vamos ver. Por que que eu comprei esse daqui? Não tem índice, não? Não, tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Vamos ver por que que eu comprei... Eu acho que é... Eu não me recordo mais, cara. Eu acho que é esse 1485B. É, lembrei. É 1485B. Eu tenho essa televisão aqui. Eu queria ficar com o esquema dele. Essa TV aqui eu vou ficar. Essa 1485B. Apesar dela estar um pouco danificada por fora. Mas ela é bem interessante. Eu não consegui achar uma outra televisão em melhor estado. Mas essa 1485B é... Vocês vão ver depois. Eu não vou dar muito spoiler aí. Mas é bem interessante. Pra mim, pelo menos, né? Eu comprei também o esqueminha da CCE. Olha aqui, ó. O HPS 2070. Ou seja, eu já fiz o vídeo dela. Eu ainda tô procurando o manual da CCE. Até acho que eu encontrei, mas tá um pouco caro. Eu não lembro por que que eu não comprei ainda. Mas é legal. Eu quero ter o esquema dele, ó. Tem até algumas marcações do técnico. 1470. É meio que um trabalho de pesquisar história, né? Histórico. Propagandas também. Eu tô um pouco de olho na... Se encontro. Mas é tudo muito difícil, né? Até mesmo porque tem poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Ó, esse trabalho de pesquisa, né? E venda dessas coisas. Geralmente, geralmente as pessoas não guardam e vendem essas coisas, né? Ó, esse aqui é um... Eu já até tenho esse esquema de cores aqui, ó. Esquema de cores não. Esquema de... Sânio, né? Televisão Sânio. Só que o que acontece? Esse aqui eu quero deixar guardado. Porque o que eu tenho, eu uso no dia a dia. E como eu mexo bastante nessas TVs. Tô mexendo bastante nessas TVs. Eles se danificam bastante, né? Então, eu vou deixar esse aqui guardado. Porque o outro já tá com ferro de soldo. Eu também já comprei ele já no estado meio ruim, né? Acabou. Comprei ele no estado meio ruim. Esse aqui eu quero deixar guardado. Mas é isso aí. Tá certinho. São cinco esquemas. Uma da Sânio. Uma CCE. E duas sharpzinhas. Mais aquele livro de... Manaus de trabalho que o pessoal tá chamando, né? Que o pessoal chama aqui. Bem interessante. Eu ainda vou... Eu vou deixar aqui na descrição Alguns televisores. Se vocês tiverem... Encontrar alguma propaganda. Algum manual. Manual de serviço. Manual de usuário. Controles remotos. Propagandas. Enfim. Eu vou deixar aí no trabalho. Aí vocês me dão um toquezinho aí. Caso vocês topem, né? Com eles. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui era mais pra fazer esse unboxing. E fazer mais essa... Esse detalhamento aí pra vocês. Tá bom? Vamos juntando aqui aos poucos as coisinhas das televisões. E... Melhor ainda. Antes de encerrar esse vídeo. Eu vou mostrar algumas coisas que eu já tenho das televisões. Que eu acho que eu nunca mostrei eles todos juntos, né? Sempre mostrei eles separadamente. Mas eu... Quando eu falo assim de juntar acessórios de televisão. É... O que que eu me refiro, né? Eu tô vendo? Estão todos guardadinhos. Eu deixo eles guardados no plástico. Pra evitar poeira, né? Evitar até um pouco de... Não sei. De repente alguma traça. Apesar que traça comem até plástico, viu? Cupinha. Essas coisas costumam comer até plástico. Apesar que não tem... Não tenho nenhum histórico disso, né? Ó, esse aqui, ó. Por exemplo, ó. Vamos ver o que que eu tenho aqui já. Essa é uma... Daquela... Da TV Admirall, né? Admirall. Não sei como que pronuncia corretamente. É... Essa aqui é uma televisão bem antiga já. Eu tenho... É o... A lata fiscal. Que é uma coisa bem difícil de... Desconseguir. Quando eu comprei essa TV aqui. Eu comprei meio que... Eu acho que foi uma das primeiras TVs que eu comprei mesmo, né? Eu comprei pela internet. Nem sabia muito bem... Que era tão difícil de ter nota fiscal, assim, ainda. Apesar que é uma coisa já meio dedutível, né? Que seja difícil. Mas, ó. Notinha fiscal da época com os valores. Tem até um... Acho que isso aqui foi um reparo que foi feito. Enfim. Bem interessante. Agora, essa aqui é muito legal. Muito interessante. Ó, aqui, ó. Tem manual de... Manual do usuário. Tem um esqueminha. Esse aqui eu fiquei de... Digitalizar, mas eu não... Não consigo em nenhum lugar pra... Eu tenho que... Procurar um lugar pra fazer isso. Ó, tem o manualzinho. Tem o esquema aqui desse lado, tá vendo? Eu tirei umas fotos, eu distribuí umas fotos desses esquemas, mas foto não é tão legal, né? É um melhor que nada, mas... Manualzinho de instrução também, ó. Essa TV aqui é uma TV bem difícil de... De se ver por aí, né? Se encontra, mas é um pouco difícil. Esse é o tipo de coisa que eu falo que eu procuro, tá vendo? Manual. Esse aqui é manual de instrução, ou se tiver algum manual técnico, alguma coisa do tipo. Bom, esse aqui, o que é isso aqui? Que eu não lembro, mas... Ah, sim, é daquela TV... Take, né? Que chama. Essa aqui é televisão de camelô, mas... Tá aqui comigo também, não vou jogar fora, né? Ó, aqui, ó. Take. Tem o manualzinho de instrução. É televisãozinha chinesa de... De camelô. Isso aqui estraga rápido. Esse é o tipo de televisão que estraga rápido. Eu acho que eu até... Cheguei a trocar o tubo dessa TV aqui. Certificado de garantia... É... Assistência técnica. Não tem muita... Muito de novo aqui, o da... Take, né? Take. Também não sei pronunciar isso aí. É... Ah, sim. Uma... Sempre Toshiba. Essa aqui era uma TV que era minha mesmo. E... Tá aí. Eu nunca mostrei no canal. Nunca tive essa... Como era minha mesmo, né? Nunca... Eu acho que eu fiz um reparo uma vez nela, que... Por causa de um raio que queimou o... Resistor térmico da bobina desmagnetizadora e a tela ficou toda... Ruim de cor. Já faz muito tempo que eu fiz isso aí. Faz muito tempo. Tem uns 10 anos já que consertei isso aí. Mas é isso aí, ó. O manualzinho eu gosto de guardar, né? Eu sempre guardo o manualzinho. Nota fiscal eu acho que não tenho dessa TV, não. Talvez se procurar por aí deve ter. O manual de instruções da... Um videocassete Sharp que eu tenho. Eu não... Acho que eu não tenho controle. Não tenho muita certeza. Acho que eu não tenho controle. É que tem... Eu tenho algumas coisas aí. Eu não sei de cabeça tudo, né? Mas é isso aí, ó. Manualzinho, bem conservado. Esse aqui... Esse videocassete que eu ganhei. Ganhei o manual junto. Ele funciona direitinho. Eu acho que é isso, né? Não tem mais algumas coisas da... Esse aqui? O que é isso aqui? Esse aqui eu acho que é copy de esquema, né? Ah, é o esquema da Filco Ford, lá. Mas isso aqui é copy, Xerox, né? Eu guardo umas Xerox. Apesar que agora eu tenho digitalizado, que o... Um inscrito me passou. Se eu não me engano, o nome dele é Sérgio. Ele me passou todos os... Então, vários esquemas da Filco. Até agradeço muito, de coração mesmo. Passou vários esquemas antigos de televisões Filco da década de 60, 70. Muito, muito precioso aquilo. Esse aqui... Ah, esse aqui é um esquema de um... Também um inscrito, né? Que comprou uma televisão minha uma vez. A gente se conheceu por causa do anúncio da televisão. E aí eu passei algumas festas pra ele. Ele comprou uma TV minha também. Fizemos um... Fizemos alguns negócios. E acabamos... Até nos conhecendo, né? Ele me passou... Ele me passou essa televisão aqui e me passou a cópia do manualzinho dela. Aquela valvulada. TV... É... TV Philips valvulada. Que no caso é uma cópia, né? Mas também tá valendo. É muito difícil. Isso aqui é muito difícil. O original é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Vai ter bastante coisa aqui. Vamos até acelerar um pouco. Depois eu organizo tudo direitinho. Ah, esse aqui é um manualzinho da Sanyo, né? CTP3701. Eu tava pensando em pegar uma televisão dessa aqui. Esse aqui é o manual de serviço. Eu tava pensando em pegar uma televisão dessa aqui pra mim. Só que acontece que não... Não achei outra pra venda. Ainda não encontrei nenhuma pra venda, né? Em bom estado e que esteja num preço razoável, né? Às vezes o pessoal também exagera um pouco nos preços. Eu sou um pouco enjoado com o negócio do preço. Às vezes tem que fazer... Eu prefiro comprar um aparelho mais estragado com... Precisa fazer um reparo, né? Eu gosto de fazer o reparo. Mas não... Mas aí fica muito caro fazer o reparo e ainda contar com a sorte. Porque se tiver tudo certinho, né? Tudo certinho. Acaba não compensando muitas vezes o preço que o pessoal cobra. É... Mas vamos ver. Esse aqui é um... Ah, sim. Esse aqui é o manual de serviço. Esse aqui também é muito difícil de achar. Esse aqui eu paguei caro. Não exageradamente caro, mas também num... Um preço... Vai, vamos pôr um preço justo, vai. Vamos deixar com preço justo. Já comprei já faz tempo, já. É o manual de serviço aqui da Philco Ford. Esse aqui é bem difícil. Há uns tempos atrás não era tão difícil. Hoje em dia tá bem difícil de achar. Esse aqui é original. Tem tudo aqui, ó. A calibração. Como desmonta, os acessórios. Bem interessante. Tem... Acho que tem o esquema e as... É, tem os esquemas e as peças aqui, ó. Localização das peças. Bem detalhadozinha, né? O manual de serviço tem que ser detalhado mesmo. Temos... Tá meio misturado. Eu tenho... Acho que o manual de instruções dessa... Philco Ford. Ó o manual de serviço também da Sanyo. Aquelas... Eu já mexi em duas dessas Sanyo aqui. Tá meio deteriorado, né? Até mesmo porque eu mexi um pouco nesse manual aqui. Porque ele fala sobre a calibragem aqui de... Ajuste de... Convergência, né? Tem o esqueminha. Tem o diagrama de blocos até. Bem interessante. Fala sobre os transistores, ó. Já tá toda a dica dos transistores. Aqui é o básico, o leitor. Aparência. Ele tem um... Apanhado geral de como funcionam os circuitos. É bem interessante. Ele mostra o... Funcionamento básico do televisor, né? Suficiente pra gente já... Saber o que fazer pra consertar. Ah, tá aqui, ó. Acho que esse aqui é o... Tem só mais esse daqui, ó. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui é o que eu tava falando. É o esquema que eu uso... No dia a dia pra mexer nessas televisões. Da Sanyo. Teve uma época que eu comprei várias dessas Sanyo aqui. E aí eu comprei... Já comprei o esqueminha já direto. Já vinha com vários... Vários televisores dentro. Mas tá bem... Ele já veio assim. Tanto quanto deteriorado. Mas eu paguei isso aqui. Foi... Coisa muito barata. Que eu paguei nesse esquema aqui. Ele tá com... Meio solto. Tá sujo. Tá bem acabadinho. Mas tá... Assim... A informação está intacta, né? E por último... Olha esse aqui, ó. Manual de instruções da... Filco. Filco Ford. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tá condicionado no plástico, né? Vamos dar uma olhada como que era o manual de instruções. Tá aqui, ó. Pode ser que exista mais de um modelo. Eu não sei, viu? Mas é de manual de instruções. Mas... Às vezes pode ser que tenha mais de um modelo. Mas ele é bem sucinto, tá vendo? Ele traz algumas informações, ó. Modelo... 264, 265. Um tem a base e o outro tem a pezinhos. Aí ele fala aqui, ó. Até passar mais devagar aqui pra vocês... Se quiser pausar e ler. Ele fala, ó. Assim... Como se... A sintonia... Manual de instruções. Bem básico, né? Volume. O que é cada coisa que é atrás da TV. Problemas. Anormalidades na recepção. Bem interessante, né? E esse aqui é a assistência técnica. Onde eram as assistências técnicas, né? Bem interessante. Isso aqui hoje em dia é difícil. Antigamente era mais fácil de se achar. Hoje em dia até a televisão tá ficando difícil, né? Eu já percebi que até as televisões estão ficando mais raras. Você consegue só televisões mais novas, da década de 90. E mesmo assim, pra achar em bom estado é difícil. Mas enfim. É isso aí que eu queria mostrar, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem aí algum acessório aí. Alguma propaganda, alguma coisa. Controle remoto original, né? Porque... Paralelo dá pra arranjar fácil. Mas o original é mais difícil. Eu tô sempre na procura aí, tá bom, turma? Agora sim. Isso aqui era tudo que eu tinha. Isso aqui é o que eu tô tendo agora, então... Muito obrigado aí por assistirem e por me aguentarem durante tanto tempo. Porque eu falei que ia ser rápido o vídeo. No fim, demorou um pouco, né? Mas agradeço. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!